Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 7 do 10 de 2004. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Está o link para a lojinha do canal. Como sempre, todas as operações abertas com data da compra, da venda, preço pago ou preço de liquidação. Está aberto no canal em vários pontos do canal. Tanto o Instagram do canal, no feed, aba comunidade, vídeos dos ativos. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, volume extremamente baixo. E acontecimentos onde a gente teve o final de semana basicamente dominado pelas eleições municipais. O ministro de turismo, se não me engano, avaliando ajuda para cobrar a dívida da TAP com a Azul, o que é mais um ponto que favorece a situação da Azul de justamente reestruturação de dívida e por aí vai. Está aí o Lula dizendo que vai acabar com as bets caso a regulamentação não funcione. Então o governo, de fato, incomodado com a situação do efeito que tem tido, pode-se dizer negativo, das bets, das casas de apostas aqui no Brasil, que foram regularizadas recentemente e que meio que deu uma desandada. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira. Grupo Casas Bahia, Minerva, Azul, Moble e Serena. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, roubo e vejo com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, nos vemos no Ativos, chamando a atenção mais tarde e a live de segunda, toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão!